A Fazenda da Esperança de Encarnacion, no Paraguai, completou três anos de fundação. A comemoração foi marcada pela Santa Missa, na qual Dom Francisco Javier crismou acolhidos e alguns deles concluíram o ano de recuperação. Também é uma grande alegria que a comunidade toda está procurando sempre dar uma ajuda para que todos os que chegam aqui podam ter a fazer esse itinerário, fazer esse caminho e voltar mais fortes de novo para a vida. Uma grande bênção para todos e também lembrem-se de nós nas orações de vocês. Leandro, que se recuperou na Fazenda de Lagarto, em Sergipe, é o responsável pela Fazenda de Encarnacion. As famílias de todos os jovens também participaram conosco, em especial também a outra fazenda masculina, que é a Fazenda da Paloma, que está distante, 550 quilômetros. Então, é com muita alegria que eu venho manifestar a minha gratidão. primeiro a Deus, que também eu sou um fruto dessa caminhada, porque eu me recuperei faz 20 anos na Fazenda da Esperança, no Nordeste do Brasil, sem entender muito aquilo que Deus queria para a minha vida, mas com um desejo muito forte de sair da escuridão das drogas e hoje poder dar de graça aquilo que de graça Deus me deu, que foi o retorno à vida, uma vida nova que eu recebi. Christian, um dos acolhidos em Encarnacion, partilha sua experiência. Eu tenho 18 anos, sou extranjero venezolano, estou em Paraguai. Eu tenho 10 meses já na Fazenda da Esperança. Vengo de situação de calle, a traspasar meu país por a situação que estava passando. Decidí sair, decidí buscar uma vida. E apesar da toda a rua que eu vivi, que fiquei muito tempo na rua, que fiquei muito tempo na drogadicção, consumindo substâncias químicas, tóxicas. E apesar de tudo isso, eu cheguei a um terminal de aqui da Asunção, Paraguai, onde foi que me rescatou o Ministério da Niñez, onde me enviou a Fazenda da Esperança. E estou aqui já há 10 meses, estou feliz. E posso dizer que he aprendido muito. He podido sacar muitas coisas malas que tiveram de mim, de parte minha. Pude deixar sinceramente as drogas. E agora posso dizer que estou melhor. Puedo ser luz para os demais. Puedo ser luz para minha família. No Rio de Janeiro, foi promovido um dia de formação para lideranças do Grupo Esperança Viva daquele estado. Na ocasião, o Jeve Ramos comemorou 10 anos de fundação. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe.